Saudamos a todos nossos amados irmãos e irmãs com a boa noite no nome de Jesus Cristo, amém. Graças a Deus todos estão bem, glória a Deus por isso, que Deus seja louvado e engrandecido. Mas esta noite com gratidão em nossos corações e juntos estamos para adorar Ele em espírito e em verdade. Eu quero dar início aqui cantando com os irmãos o hino da página de número 151, o hino Palavras, página 151. Glória a Deus, 151. Maravilhoso é Jesus. Com gemidos que palavras não podem explicar, eu elevo a Pai as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, ele ouve o gemido do meu coração. Ó Jesus, a Ti confesso, não dá pra viver sem sentir a Tua presença no meu ser. Aleluia. Sou eterno dependente, ser humano tão carente, estou de novo aqui e quero o Teu poder. Aleluia. Ainda que eu, pra Te servir, Jesus, eu tenha que chorar, Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar. Como sinal que Tu estás neste lugar. Instrumento solando. Instrumento solando. Glória a Deus. Te convido, irmão e irmã, se colocarmos em pé. Glória a Deus. Glória a Deus. Ó Jesus. Santo e poderoso é o Senhor. Glória a Deus. Você deseja levantar suas mãos e dizer para Ele. Sou inteiramente dependente de Ti, Senhor. Aleluia. Sou inteiramente dependente de Ti, Senhor. Aleluia. Ó Jesus. Ó Jesus, a Ti confesso. Não dá pra viver sem sentir a Tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero o Teu poder. Glória a Deus. Ainda que pra Te servir, Jesus, eu tenho que chorar. Te servirei porque comigo já estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me Porque às vezes não consigo nem falar a verdade Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar Como sinal que tu estás neste lugar Neste lugar Neste lugar Aleluia, vamos orar neste momento Eu gostaria de convidar Moeliano para estarmos orando juntos Aleluia Jesus Graças a Deus Santo é o nome do Senhor Oremos Senhor Deus Nosso Pai Celestial Te agradecemos Senhor Por mais um momento na tua presença Senhor Por esta manhã Ó Deus por este dia tão abençoado Senhor Pela tarde que o Senhor nos concedeu E por este momento ó Deus está na casa do Senhor Ó Pai É uma gratidão que tem em nossos corações Senhor Nós estamos aqui porque o Senhor nos trouxe Nos guardou com alegria Senhor Com poder Senhor Como um forte o Senhor nos trouxe até aqui ó Pai E nós cremos ó Senhor E clamamos ao Senhor pela misericórdia do Senhor Que grandes coisas aconteceram aqui neste lugar Aqui esta noite Senhor Podemos ver pelos olhos da fé Senhor Nós te agradecemos ó Pai Ser com cada um Senhor Ser com cada um de teus filhos ó Pai Que chegou aqui neste lugar Senhor E que vão chegar ainda ó Pai Abençoa cada um de maneira especial Senhor Cada um de maneira poderosa Senhor Que todos nós possamos sair daqui no final deste culto Senhor Abençoado ó Pai Curados, sarados, alegres, regozijando, bendizendo O nome do Senhor ó Pai Te pedimos ó Deus, fica conosco ó Pai Perdoa-se pelas fraquezas, pelas falhas Tudo aquilo que nós praticamos que não agradou ao Senhor ó Pai Que nós venhamos agradar ao Senhor Esse é o propósito dos nossos corações Esse é o desejo dos nossos corações Senhor Que cada um de nós venha ter essa alegria Essa harmonia em estar ao lado do Senhor ó Pai Abençoa-se o tudo que for mencionado aqui Senhor Que seja para a honra e para a glória do Senhor ó Pai Abençoa o pregador também Senhor Que precisa da nossa intercessão ó Pai Que ele possa ser usado poderosamente Senhor Pela palavra do Senhor Ungindo pelo Espírito do Senhor Como nós cremos que já é ungido o Senhor Mas que possa derramar mais um som ó Pai E nós saímos daqui grandemente abençoado Ó Deus Nós te pedimos ó Pai Em nome do Senhor Jesus Cristo Amém Glória a Deus Deus abençoe Podemos assentar E vamos cantar o hino agora Página 175 Semente do Sangue Santo é o Senhor Jesus Você é semente do sangue Somos pela graça do Senhor Jesus Olhando o passado eu vejo O sangue na arena Dos nossos irmãos primitivos Morrendo então É como se fosse num vídeo Eu vejo a cena Dos nossos irmãos devorados Por fortes leões O sangue quente que corria Como enxurrada pelo chão Era semente do evangelho Era sinal de salvação Pois cada alma que partia Ia direto ao paraíso Mesmo morrendo aos milhões Para Deus não era prejuízo Eu sou a semente do sangue Dos irmãos que morreram Eu sou a semente do sangue Eu sou a semente do sangue Aleluia Eu vou glorificar a Deus Eu vou glorificar a Deus E você também Glória a Deus Glória a Deus E Pedro E Pedro foi crucificado E Pedro foi crucificado De forma cruel Eu sou a semente do sangue 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 E eu sou a semente do sangue E não negaram um segundo Que Jesus Cristo é salvador Aleluia Eram firmados na promessa Foi Jesus Cristo garantida Quem for fiel Quem for fiel até a morte Olha só Glória a Deus Então cante com convicção Eu sou a semente do sangue Dos irmãos que morreram Sangrando Aleluia Para manter o Evangelho vencendo Eles iam morrendo De Cristo falando Eu sou a semente do sangue Dos irmãos que tiveram coragem Aleluia De enfrentar os açoites E a morte Levar a mensagem Quero ouvir suas vozes Eu sou Eu sou a semente do sangue Dos irmãos que morreram Dos irmãos que morreram Sangrando Isso Só de sua voz Eles iam morrendo De Cristo falando Eu sou a semente do sangue Glória a Deus Dos irmãos que tiveram coragem De enfrentar os açoites De enfrentar os açoites E a morte Levar a mensagem Mais uma vez Eu sou a semente Eu sou a semente do sangue Dos irmãos que morreram Sangrando Para manter o Evangelho vencendo Eles iam morrendo Eles iam morrendo De Cristo falando Eu sou a semente do sangue Dos irmãos que tiveram coragem De enfrentar os açoites E a morte Levar a mensagem De enfrentar De enfrentar os açoites E a morte Levar a mensagem Glória a Deus Aleluia Louvado seja o Senhor Cantemos também O hino do nosso Inaro Menor Estou seguro Em som maior Que consolação Tem meu coração Descansando no poder De Deus Amém? Aleluia Que consolação Tem meu coração Descansando no poder De Deus Ele tem prazer Em me proteger Descansando no poder De Deus Descansando Nos eternos braços Do meu Deus Do meu Deus Do meu Deus Descansando 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 no poder de Deus Aleluia Descansando Descansando no poder de Deus 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 Aleluia Glória a Deus Maravilhoso é o nosso Senhor Jesus Graças a Deus Graças a Deus Aleluia Aleluia Luta sem cessar Ei de atravessar Descansando no poder de Deus Deus Não me deixará Não me deixará Mas me susterá Descansando no poder de Deus Descansando no poder de Deus Descansando Do poder de Deus Aleluia Graças a Deus Aleluia Vamos cantar mais um hino Na sucata não Senhor É o nome 403 Fá maior Aí após destino Os diáconos estarão orando E estaremos ofertando ao Senhor Na sucata não Senhor Lança-me no fogo No fogo No Espírito Santo Amém É com palmas Vamos bater seu instrumento de descans Um ferreiro estava separando seus metais Jogava um pra lá Jogava outro pra cá Um ferreiro estava separando seus metais Jogava outro pra cá Na sucata não Senhor Lança-me no fogo Talvez possa aproveitar Na sucata não Senhor Na sucata não Senhor Lança-me no fogo Talvez possa aproveitar Descom Bentão Nunca Laugh male wer E Cara ünü Não O fogo purifica o metal da sua escola Assim o ferreiro pode nele trabalhar O fogo purifica o metal da sua escola Assim o ferreiro pode nele trabalhar Na sucata não, Senhor, na sucata não, Senhor Lança-me no fogo, talvez possa aproveitar Na sucata não, Senhor, na sucata não, Senhor Lança-me no fogo, na sucata não Na sucata não, Senhor, na sucata não, Senhor Lança-me no fogo, talvez possa aproveitar Na sucata não, Senhor, na sucata não, Senhor Lança-me no fogo, talvez possa aproveitar Glória a Deus, aleluia Bom Deus do Deus, querido Pai, Deus de misericórdia Nós te agradecemos, Deus, pela tua presença, pela tua misericórdia Pelo louvor, Deus, louvado a ti Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor continue conosco Usando de misericórdia o Senhor que cada um dos teus filhos Usando o teu servo para falar a tua palavra, Pai Neste momento nós te pedimos também Senhor, abençoa, Deus, todos que irão ofertar neste momento Desde já nós te pedimos e também te agradecemos No nome do Senhor Jesus Cristo Após a oferta, eu convido a minha esposa para cantar o hino A misericórdia de Deus A misericórdia de Deus Graças te damos, Senhor Jesus Graças te damos, Senhor Jesus Maravilhoso é o Senhor Jesus Graças a Deus Graças a Deus Quando penso nos erros do meu irmão Quando penso até mesmo nos erros meus Eu entendo e concluo o que nos mantém É a misericórdia de Deus É a misericórdia de Deus É a misericórdia de Deus O milagre da fé Que sustém-nos em pé É a misericórdia de Deus Quando vejo pessoas lavarem as mãos Qual a ponte e o Pilatos Jesus o fez, 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 fez-o então Que o mundo é somente um vale cruel Perfeição só existe no céu É a misericórdia de Deus É a misericórdia de Deus O milagre da fé Que sustém-nos em pé É a misericórdia de Deus Mas eu sei o amor vencerá afinal A vitória de Cristo Jesus é total Porque vida e paz Porque vida e paz Temos nos braços seus É a misericórdia de Deus É a misericórdia de Deus É a misericórdia de Deus O milagre da fé Que sustém-nos em pé É a misericórdia de Deus É a misericórdia de Deus É a misericórdia de Deus O milagre da fé Que sustém-nos em pé É a misericórdia de Deus Amém Somente a misericórdia de Deus Aleluia Vamos cantar mais um hino aqui Para estarmos passando Para o pastor João Ele estará introduzindo O pregador desta noite É o 419 Aqui do nosso cenário Menor ainda Profeta Elias Graças a Deus Santo é o Senhor Jesus Servimos o mesmo Deus Nesta noite Amém Aleluia Deus todo poderoso Profeta Elias Fez um desafio 450 profetas Estavam lá Naquele dia Fizeram um altar E tinham que orar E o fogo que descesse Era o de Jeová Elias disse Vocês oram primeiro Se o fogo não descer Então será a minha vez Os profetas oraram Passou do meio-dia Sangraram os seus corpos E o fogo não descia E o fogo não desceu E o fogo não desceu Os profetas oraram Em pau Não respondeu E o fogo não desceu E o fogo não desceu Os profetas oraram Em pau Não respondeu Elias disse Agora é a vez de Elias Aleluia O fogo vai derramar E o fogo desceu E o fogo desceu Elias orou E o fogo desceu E o fogo desceu Fogo de Jeová E o fogo desceu Que queimou Que queimou o altar Ó meus irmãos Escute o que eu vou falar Hoje é provar de fogo Aqui neste lugar O fogo vai derramar Ardendo sobre o altar Não tem crente ruim Que Jesus não vai queimar E o fogo vai descer E o fogo vai descer E o fogo vai descer Sobre eu e você E o fogo vai descer Fogo de Jeová E o fogo vai descer E aqui neste lugar E o fogo desceu E o fogo Pode vir, irmão Milton E o fogo desceu Elias orou E o fogo desceu E o fogo desceu Fogo de Jeová E o fogo desceu E o fogo desceu E queimou o altar Glória a Deus Aleluia Vamos ouvir nosso irmão Milton Monteiro Louvando ao Senhor E logo após estaremos já passando Ao pastor João Batista Boa noite, irmãos Aleluia Que alegria, né? Estar mais uma vez na casa do Senhor Com esse privilégio De poder o adorar Também ouvir a tua santa e gloriosa palavra E nós fazemos isso com muita alegria Em nossos corações, né? Somos bem-aventurados Pelo privilégio de aqui estar Muitos gostariam, mas não podem Mas o Senhor nos concedeu esta graça E nesta noite, mais uma vez aqui estamos Para adorar Ao Senhor Jesus Amém? Glória a Deus Aleluia De todas as provas que eu já passei É bem difícil, Senhor A gente ter que ouvir Acusações do vil tentador Lembranças do passado Lembranças do passado vem E querem me fazer parar Ou mesmo palavras de alguém Que não quer na gente acreditar E quase parando sem força e vigor A gente lê a palavra E encontra bastante poder pra vencer E continuar a jornada E ver que o passado ficou pra trás Pois Cristo na cruz tudo já venceu E saber que dele não se lembra mais Eu canto pra glória de Deus Eu canto pra glória de Deus Nenhuma condenação há Para quem está em ti, Jesus Cuja vida coberta está Pelo sangue Pelo sangue que perdeu na cruz É santo que prova virão Investidas do vil tentador Mas nenhuma condenação há Para quem está em ti, querido Senhor Aleluia Se pois o Filho nos libertar Verdadeiramente sereis livre E nenhuma condenação há Para aquele que está em Cristo Jesus O nosso Senhor E todas as provas Que eu já passei É bem difícil, Senhor A gente tem que ouvir Acusações do vil tentador Lembranças do passado vem E querem me fazer Para Mesmo palavras de alguém Que não quer na gente acreditar Mas o Senhor acredita em você, meu irmão E quase parando sem força e vigor A gente lê a palavra E encontra bastante poder Para vencer E continuar a jornada E ver Que o passado Ficou Para trás Pois Cristo na cruz Tudo já perdeu Venceu E saber que dele Não se lembra mais Eu canto É pra glória É pra glória de Deus Nenhuma condenação há Para quem está em ti, Jesus Cuja vida coberta está Pelo sangue Pelo sangue Pelo sangue que verteu Na cruz Aleluia Aleluia Nenhuma condenação Aleluia Aleluia O Senhor coberta está Pelo sangue que perdeu na cruz Da céu que provas virão Investigas o que o tentador Ainda condenação há Para quem está em ti Rei do Senhor Aleluia Aleluia Glória Glória a Deus Mais forte as suas palmas Porque nenhuma condenação há Para aqueles que estão em Cristo Jesus Nosso Senhor Amém Deus continue abençoando Estarei passando ao pastor João Batista Neste momento ele estará introduzindo O pastor Raul que está conosco Graças a Deus E no final pastor tem uma homenagem para as mães Hoje é dia das mães Todos os dias são dia delas Eu vou deixar com o senhor Boa noite irmãos Deus abençoe Graças a Deus Deus abençoe o irmão Milton Cantor Instrumentista Deus os abençoe Irmão Heber Parte de louvor do cântico Os irmãos da mídia Sabemos irmãos Sem vocês Faltaria Coisas que estão sendo Feito né Talvez não Não teria como fazer né Então nós agradecemos a contribuição A participação De cada um dos nossos irmãos Sabemos que tudo contribui Para o bem da causa Do Senhor Jesus Cristo Amém Estamos só gravando Só gravando Deus os abençoe Todos os nossos irmãos Todos os que estão conosco Nesta noite São bem vindos Eu creio que Segundo nós temos aprendido E segundo a Bíblia diz O salmista disse Eu creio que nós estamos No melhor lugar Que nós poderíamos estar Amém Porque ele disse que Preferiria Um dia na casa do Senhor Do que mil Em qualquer outro lugar Ele foi um homem Que teve experiência Com Deus né Então nós podemos ver Que Realmente compensa né Tem um propósito Tem um objetivo E tem uma recompensa Também Quando nós procuramos Estar Na presença do Senhor Aleluia A Bíblia diz Que nós não podemos Fugir Da presença do Senhor Ter pressa Para fugir De forma alguma Porque na presença do Senhor Conforme nós temos aprendido Segundo a Bíblia Até a tristeza Salta de prazer Ela tem que mudar De atitude Ela tem que mudar De opinião né Passar de tristeza Para a alegria né Isso acontece irmãos Quando nós entramos Na casa de Deus né As vezes Na verdade Esse é um lugar Muito próprio Para os filhos de Deus Virem Muitos dizem Ah eu não vou Na igreja hoje Porque não estou bem E não irmão É aí que você precisa Porque a casa A palavra de Deus Ela vem para Para essas pessoas Mesmo Para os fracos Para os abatidos É o salvo Não necessita de médicos É o doente que precisa É o doente que precisa É o doente que está na igreja Se você A medida do possível Puder estar É melhor coisa que faça É vir para a casa de Deus Quantos Chegaram na igreja Carregados E saiu andando Teve uma reunião De Jesus Que eles abriram o telhado Quatro homens Desceu um paralítico Ali no templo E aquele paralítico Saiu andando Então compensou Não compensou Ele ter ido Ter esforçado Então Por isso que a Bíblia fala Nosso trabalho Não é vão no Senhor Vosso esforço Que você faz Irmãos O salmista disse No salmo 42 Ele falou que Sobre o servo Como o servo Brama pelas correntes das águas Assim suspira Minha alma Por Deus Ele vai falando Ele vai chegar a dizer Vamos aqui Salmo 42 Como o servo Brama pelas correntes Das águas Assim suspira Minha alma Por ti Oh Deus A minha alma Tem sede de Deus Do Deus vivo Olha aqui Quando entrarei E me apresentarei Ante a face De Deus Nosso mensageiro Diz Irmãos Que Na verdade Os filhos de Deus Os cristãos Ele diz Eles quase não suportam Esperar que as portas Se abram Para que eles entram E tenham companheirismo Uns com os outros É muito bom Esse companheirismo Que nós temos Irmãos Quando nós vimos A casa de Deus É maravilhoso A gente poder Contemplar a face Um do outro Pegar na mão E dizer Deus te abençoe Irmão Aleluia Você pode cumprimentar Seu irmão Seu irmã E dizer Deus te abençoe Meu irmão Aleluia Que coisa Que bom Que você veio Que bom Que você está aqui Aleluia Você venceu Aleluia É muito bom Apesar de que Daqui a poucos minutos Nós vamos Despedir De novo Mas Aqui é assim Mas será um dia Será um tempo Que nós não vamos Despedir mais Vamos cumprimentar E vamos nos sentar Junto O irmão Brana Diz que nós Conversaremos ali Por 10 milhões De anos E de repente Nós começamos O assunto Né Isso é a vida Isso é a vida Com Deus Isso é a vida Que está reservada Para os que ele ama Né Aleluia Deus é eterno E ele desejou Que alguém fosse eterno Com ele E dentro desse projeto Desse plano Glorioso De Deus Ele nos colocou Eu me vejo Colocado dentro desse plano Que coisa maravilhosa Né irmão Não tem Não tem dinheiro Não tem nada Que possa pagar isso Né Que possa superar Por isso que a Bíblia diz Nada nos separará Do amor de Deus Que está em Cristo Jesus Nada Não existe nada Né Quando ele falou isso Ele está dizendo assim Não existe nada Aí ele fala da altura Da profundidade Da largura Né Então irmãos Nada realmente Deve nos separar Desse amor de Deus Mas as coisas Os problemas Que surgirem Devem servir Para nos aproximar Mais de Deus As pessoas Fazem o contrário Às vezes Deus permite Alguma coisa Vim sobre as nossas vidas Não Não é para você Afastar Não é para você Esfriar Não é para você Desanimar É para você Aproximar Mais dele Aquele pastor Quebrou a perna Da sua ovelha Não foi para que Ela distanciasse Dele Não foi para que Ela ficasse longe Dele Ele quebrou a perna Daquela ovelha Porque assim Ficou mais fácil De ele cuidar dela Porque ele podia Aproximar Com mais facilidade Dela Né E assim Deus permite Às vezes Alguma coisa acontecer É verdade irmãos Deus permite Né Porque Ele Ele permitiu Com Jó Permitiu Com Jó Ele permite Só que ele Preserva a vida Né Ele preserva a alma Às vezes ele deixa A carne pagar um pouco O preço Da recompensa Mas ele preserva A alma Ele Então não deixa Que a alma Seja contaminada Com aquilo E através Da correção Paulo falou isso Lá em Hebreus 12 Você vai ver Paulo falando Sobre Sobre a correção Os filhos Porque aquele Que não Paulo chegou a dizer Que é o filho Que não sujeita A correção Ele falou Não é filho Ele é bastardo Então os filhos De Deus Eles suportam A palavra Ele tem prazer Amém Glória a Deus Aleluia Ele não sai Da igreja Nervoso O pastor hoje Falou e me corrigiu Então não Graças a Deus Que Deus falou comigo Graças a Deus Que Deus me deu oportunidade De eu ver Aonde eu estava errando Amém E agora O que é que eu vou fazer Vou consertar Eu vi que estou errado Eu vou me consertar É melhor eu me consertar Do que Né Como Jesus falou É melhor que você corte Seu braço Ele te fez escandalizar Corta esse braço Então Tira o seu olho Né É ele que fez escandalizar Então tira esse olho Porque é melhor É melhor entrar no céu Sem ele Do que o corpo todo Se perder Amém Irmãos Nós temos um grande privilégio Deus nos tem concedido Né Para mim é uma grande honra Ainda continuar conosco Nosso querido pastor Nós falamos aqui Uma coisa mais importante Que Deus colocou Na nossa vida Quando Porque eu li aqui No salmo 42 Falando Sobre o servo Bramando Pelas correntes das águas Jesus falou também Lá em Mateus 5 Versículo 6 Ele falou que Bem-aventurados Que tem sede De justiça O que fez com que Aquela mulher Samaritana Encontrasse com Jesus Foi a sede A sede que ela tinha No coração Forçou Jesus A Bíblia diz Que ele Ele Teve que passar Ele foi Teve por necessidade Passar em Samaria A sede Daquela mulher Forçou Jesus A passar ali E ia sentar A Bíblia Daquele poço Ficar ali Porque ela ainda Não havia chegado Então ele Ficou ali Esperando Que ela chegasse Porque ele queria Matar sua sede Porque ele tinha A água da vida Para matar sua sede Aleluia Como ele tem Para matar a minha A sua Teve para matar A nossa sede E continuará Matando a nossa sede Cada dia mais Mas para que você Beba a água Você tem que ter sede Senão você não vai beber Amém Graças a Deus Deus abençoe os irmãos Grandemente Hoje o pastor Wesley está em Goiânia Celebrando a sede do Senhor O pastor Marlon Desceu para Itumbiara Estar com os irmãos ali Dando esse apoio ali Eu creio que Monsa Carlos Batista Foi para Trindade Ele não está aqui Precisava de alguém Lá em Trindade Eu creio que Foi Monsa Carlos Batista Possivelmente Deus nos abençoe Ricamente Nós vamos agora Ouvir Somente Crer Eu creio que Já fizemos As apresentações No final Nós teremos Homenagem As mães Isso é muito bom Coisa maravilhosa Esse dom Que Deus te deu Mãe Só vocês Podem fazer isso Isso é uma coisa Exclusiva De vocês Que Deus os abençoe Porque mãe Não é só gerar filho Quando ela gera um filho Ela se compromete Também É claro Aquilo ali Marca a sua vida Porque ela tem Agora Um tempo a mais Para dedicar Não só Enquanto a criança O tempo todo Filho toda a vida Está sob os cuidados Da mãe Do pai Principalmente da mãe Mesmo depois de grande Eles ainda Se não souberem Agir Continuam ainda Trazendo preocupações Isso não é bom Os filhos devem fazer Não trazer preocupações É bom que evite Porque A mãe preocupa mesmo Não tem essa que não preocupa A mãe Ela quer saber Quando você sai com o seu filho Principalmente em um grupinho maior De gente Você fica atento Dê uma olhadinha Você quer ver ele Se possível Ficar errado na mão Isso é um zelo Deus também tem esse zelo Com os seus filhos Que Deus os abençoe Mães Que Deus continue Vos abençoando Ricamente O solo Somente crer Vamos receber Nessa noite Com muita alegria Em nosso coração Nosso querido Veterano Pastor Raul Rosa De Oliveira Que Deus tem Abençoado Grandemente E continuará Abençoando Amém Abençoado 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 Amém. Senhor, tudo é possível, creio, Senhor. Querido Deus, o anseio do nosso espírito, de nossa alma, fala mais alto, Senhor, por certo do que as nossas palavras, aquela oração que o dia inteiro está dentro de nós, Senhor, aquela súplica, aquele pedido por graça, por misericórdia, o Senhor sabe sobre tudo o que pedimos, as intenções do espírito, os objetivos, motivos, razões, tudo isto está claro, patente, diante dos teus olhos. Senhor, estamos juntos já nesse lugar, que é o melhor que temos na terra, Senhor, para nos reunir, nos ajuntar e para fazer também o melhor, Senhor, que se pode fazer aqui, diante de ti, da tua palavra, esperar na sua orientação, Senhor, e a sua graça, misericórdia, conforme nós ouvimos o hino, venha, Senhor, nos ajudar mais uma vez, nome, no nome de Jesus Cristo. Senhor, amém, Senhor, amém, Senhor, amém, aleluia, irmãos, eu acho bom quando me chamam de velho, de ancião, de patriarca, porque me dá muito motivo de parar mais cedo, de falar que estou cansado, não é? Muita razão. Só que não é só vantagem ficar velho, não, tem muita desvantagem também, viu, Wesley? Velho sabe de muita coisa, mas já esqueceu de muitas também. Então, aqui estamos pela graça de Deus, não é? Pastor Wesley representou vocês todos lá. Pastor João representou o pastor Wesley, representou vocês. naquele evento que o pastor Júnior, meu filho, realizou e me deu aquilo como um presente, não é? E aí o pastor Wesley esteve lá, num bate-volta muito rápido, acelerado, mas para nós todos lá, para mim principalmente, foi uma grande honra, não é? Uma grande honra mesmo, e eu sei que ele representou todos vocês. E, desta vez, eu falei, eu tenho que ir, não é? Tenho que ir, ainda mais que é festa, não é? E a gente gosta, não é? Mas o principal objetivo foi este mesmo, não é? De conservar, estercar, orvalhar esta amizade, não é? Este amor, que Deus ajude, que não acabe, só complete na eternidade. Chegamos ontem, bem tarde, uma hora da manhã, aqui na casa do irmão Zezinho, e não precisa falar que eu estou cansado, não é? Eu acho que estão todos que foram também, não é? Torcendo aí, orando para que o pastor Raul seja bem objetivo, não é? Bem rápido, e Deus costuma receber e responder a oração dos cristãos sinceros, não é? Igual um irmãozinho lá em Caratinga, ele diz, graças a Deus, não é mãe, que o culto acabou, não é? Amém, aleluia. O Renato, meu filho, nós morávamos a 200 metros da igreja, lá em Afonso Cláudio, e ele, tínhamos culto cedo e à noite, domingo, e ele chorando, dizia, dois tuto, mãe, dois tuto. Na verdade, nós estamos andando pela fé, não é? É a fé que está carregando a gente, não é? Se for ouvir só o corpo, ninguém estaria na igreja mais, não é? Mas a fé é que nos traz. Amém. Muito bem, vocês me ensinaram a olhar para aquele ali, que é mais fácil, com aquela litrona vermelha. 19, 27. Então, será que eu entendo o que é 19? 7, 27, não é? Estou ainda na companhia da minha companheira, não é? Essa gaúcha bonita, inteligente, conversa, me alegra, me preocupa, mas eu quase que não sei mais andar sem ela. Eu achava que eu conversava demais. Eu fazia rodinha em volta de mim, porque... Mas, quando me casei com ela, fiquei em segundo plano. Ela fez um círculo maior e me botou para dentro. Não é que eu fico ali na beirada, desfrutando de alguma coisa que sobra. Mas é isso mesmo. A minha avó disse que vai ter mais mulher no céu do que homem. Porque sempre na igreja tem mais mulher. Olha aqui e olha aqui. E já um outro disse que não vai ter mulher no céu. E ele provava isso na Bíblia. Alguém assustou e disse, aonde? Apocalipse, capítulo 8, versículo 1. Ela foi lá ver o que está escrito. Fez-se silêncio no céu por cerca de meia hora. Com isso, ele prova que não vai ter mulher no céu. Mulher meia hora sem conversar. É a mesma coisa de ficar sem celular hoje em dia. Muito bem. O pastor João bondosamente me deixou sobre os ombros. E eu até achei bom, porque aqui eu estou no comando do tempo. Posso esticar se eu resolver judiar dos seis. E posso diminuir. Vamos ler a Bíblia, irmãos, por favor. Ficar em pé. Segunda carta do apóstolo João. Segunda carta. Não é o evangelho. Carta. Segunda carta, versículo 8. Do primeiro capítulo. É só um capítulo que tem. Segunda carta de João. Versículo 8. Mansônio, acho que ainda não virou vassoura da ponta para cima. Visita que passa de três dias que fede. Mas já estamos indo embora amanhã bem cedo, se Deus quiser. Assim está escrito. Olhai por vós mesmos para que não percamos o que temos ganho. Antes, recebamos o inteiro galardão. Amém. Podem se assentar. Que a graça de Deus continue com todos nós. Vamos pensar um pouco juntos sobre o que temos. E o apóstolo Paulo escreveu, como eu só tenho mesmo escritura para ler, e não precisa nada melhor do que isso, não é? Você diz, a mensagem é melhor. Não, não é melhor. Tem o mesmo valor. Bíblia e mensagem. Não é? Tem o mesmo valor para o eleito. Um aponta para o outro. Então, Paulo escreveu também, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, e diz, faz esta pergunta. O que tu tens que não tenhas recebido? O que tu tens que não tenhas recebido? Olhai por vós mesmos para que não percamos o que temos ganho. Antes, recebamos o inteiro galardão. Aleluia. E o que temos que não foi ganhado? E tudo o que ganhamos, ganhamos de Deus, a vida. De quem você ganhou? Quem comprou ela para você? Sabia que foi o Calvário que comprou a nossa vida? A vida pagou para que nós estivéssemos vivendo? Para que o mundo continuasse ainda a ter seres humanos sobre a terra? Foi pago por nosso Senhor Jesus Cristo. O mundo era para se acabar, naquela época. O juízo de Deus sobre o pecado. Mas ele tomou sozinho o juízo de Deus para que nós continuássemos vivendo, tendo a oportunidade de nos arrepender e ser salvos. Cada respiração que você respira, ele pagou por ela. Cada manhã que o sol sai, ele pagou para que o sol continuasse a sair. Cada criança que você enxerga, tudo foi pago. Teve preço. Teve preço. Aleluia. Agora, irmãos, o que está mais forte no meu pensamento é que, às vezes, nós não valorizamos como deveríamos valorizar o que temos hoje. O Brana diz que nós somos propensos a lembrar o que Deus fez, falar do que Deus fez, falar e esperar o que Deus vai fazer e esquecer, não ver, não valorizar o suficiente o que Deus está fazendo hoje. Agora. Então, se nós cuidarmos do agora, nada, nada é mais importante para nós do que o hoje. O hoje. O amanhã não nos pertence. O passado já ficou para trás. O irmão cantou aqui. Então, o hoje é o dia mais importante para nós. Desesperados para conseguir mais, para alcançar um futuro, ricos, a gente não valoriza, não enxerga, não agradece a Deus pelo que temos e recebemos de graça. O que temos agora. Agora. O profeta conta daquele homem que foi garimpar e achou muito ouro. Voltando para casa, ele teve que dormir em um rancho na beira da estrada. E ele tinha um cachorro. E, então, um bandido havia acompanhado ele para esperar a noite, matá-lo e tomar o seu ouro. Mas o cachorro dele ficava rodeando o rancho. O bandido se aproximava, o cachorro latia. E ele queria dormir, ralhava com o cachorro. E foi assim algumas vezes até levantar nervoso e atirar no cachorro. Não está vendo que eu preciso dormir? Deixei eu deitar e pensar na minha riqueza. Estou com ouro aqui, amanhã serei um homem rico. Matou o cachorro. Então, veja, naquela hora, o cachorro era muito mais importante para ele, tinha muito mais valor para ele do que aquele ouro. Aquele ouro que ele tinha. ele matou o que era mais importante para ele e que estava com ele naquela hora, naquele momento. tem mulher que, pensando no futuro junto com algum outro, abandona o companheiro, larga os filhos, larga o lar, homens do mesmo jeito, atrás de um sonho vazio, quase sempre vai ser decepção. Mão Brana também conta daqueles dois irmãos, Jim e João, criados na simplicidade do campo e o Jim resolveu ir para a cidade grande e aventurou nas bolsas de valor e ficou um homem muito rico. mas, mas, esse tipo de coisa separa o homem de Deus e lá, já mais cansado da vida, mais para o fim, lembrando de tudo que, no tempo da humildade, simplicidade, mandou chamar o João, o João foi lá e eles conversando em época de Natal e ele mostrou toda a fortuna que tinha e o João disse, cadê a esposa? Ele disse, não chegou em casa ainda, já tinha uns dois dias que tinha saído. E você, João, com a Rebeca? Nós estamos lá ainda, na mesma casinha, de tábua, estamos na igreja, temos sete filhos e o rico não tinha filho nenhum. E, então, os sinos de Natal tocaram e a emoção tomou conta dos dois e ele, chorando, disse, João, eu daria tudo que tenho, para sentir de novo aquela simplicidade, aquela paz de espírito que eu sentia juntamente com você quando nós íamos juntos para a igreja, às vezes descalço. Eu daria tudo que tenho aqui para sentir aquilo de novo. Olha só, irmãos, quando estava lá, não valorizou o suficiente. Quis uma aventura, correu atrás e conseguiu uma coisa, que só sentiu depois que tudo aquilo distanciou ele das coisas reais que Deus nos dá de graça. Irmão, nada, o dinheiro não compra nada que perdura, nada que permanece. Tudo que é verdadeiro, tudo que permanece é dado a nós por Deus de graça. de graça. Dinheiro compra remédio, mas não compra saúde. Deus é que te dá saúde. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as nossas enfermidades. Todas as nossas enfermidades. Remédio nunca te curou. você está aqui hoje, quantas doenças, quantas gripes, quantas dores, quantos acidentes e você ainda está de pé, tem vida. Deus é quem fez isso para você. Aleluia. Deus é quem fez isso para você. Médico nenhum, dinheiro nenhum ia fazer isso que hoje você tem de graça. Aleluia. Aleluia. Graças a Deus. Eu quero ler no Velho Testamento, no livro de Provérbios, no capítulo capítulo 19. Está escrito assim no verso 14. A casa e a fazenda são a herança dos pais, mas do Senhor vem a mulher prudente. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. Coisa boa, não é? Fazenda vem dos pais, herança, mas do Senhor vem a mulher prudente. Mas será que o homem pensa sempre nisso? Valoriza isto? De onde ela veio? por que ela está aqui comigo? Por que ela está aqui comigo? Existe alguma coisa melhor do que uma companheira? Abaixo da salvação não existe. Não existe. Mas dá a você o devido valor a isto? Que só a salvação supera este valor? está escrito também em provérbios no capítulo 31 versículo 10 assim mulher virtuosa quem a achará? O seu valor muito excede o de rubis. Aleluia. Aí o Irmão Brana pregando a mensagem eu creio que é o livro da vida do Cordeiro ele fala será que nós sabemos o que é valor? Entendemos nós o que é valor? Ele disse se eu tivesse um milhão de dólares aqui na plataforma e Deus me dissesse Billy eu te dou meia hora trago seu pai de novo que já tinha partido trago seu pai para sentar com você aqui e você conversar meia hora com ele mas você perderá esse milhão de dólares seu profeta diz eu não hesitaria nem um minuto eu trocaria um milhão de dólares para conversar meia hora com meu pai bem aí ele interroga sabemos nós o que é valor? um milhão de dólares para conversar meia hora com o pai que nem era tão tão crente assim converteu no fim da vida agora irmão sabe você o que é meia hora de amizade verdadeira? sabe valorizar isso? veja só o que foi que eu li primeiro olhai por vós mesmos para que não percamos o que temos ganho amém para que não percamos o que temos na mão agora dado por Deus vamos olhar por nós mesmo porque somos nós que estragamos as coisas boas e sadias e santas que Deus entrega em nossas mãos ter cuidado com sua língua com sua atitude porque você pode estragar o seu casamento a comunhão com seus filhos o profeta diz que o homem Adão tomou a vida e a converteu em morte mas este homem Jesus tomou a morte e a converteu em vida aleluia e esses dois homens estão aí conosco os dois Adão quer deixar o primeiro Adão tomar conta da sua língua da sua casa da sua cabeça ele vai destruir tudo ele vai desmanchar tudo que foi santo e bom e Deus te deu e aí você seguiu o conselho lá do primeiro Adão é esse velho corpo aqui é herança de Adão Adão tomou a inocência e a converteu em culpa este tomou a culpa e a converteu em justiça Adão tomou um paraíso e o converteu num imenso e agreste deserto porém este está voltando para converter uma terra oscilante cambaleante com a destruição num outro Éden Adão tomou uma vida de comunhão e alegria com Deus e a converteu num deserto de trevas espirituais que causou todo pecado decadência moral dor sofrimento desilusão e corrupção que guerreiam nas almas dos homens quantos casos a gente escuta já ouvi que um dia a esposa levantou madrugada está o esposo na sala vendo uma fita imoral e ela chegou e lhe assustou naturalmente mas o lar acabou ela disse é assim não é? então é por aí que eu vou também acabou a moral acabou a família palavra meu irmão a língua mata a língua inflamada pelo inferno um doutor atendendo mulher grávida o dia todo no hospital chegou em casa assentou no sofá pegou o jornal a esposa dele que estava grávida chegou por trás do sofá ele fez um afago no pescoço na cabeça e ele disse ah querida faz favor eu passo o dia inteiro lidando com mulher grávida no hospital chega em casa irmão isso atingiu o sentimento da esposa nunca mais aquele lar foi lá ela deixou o esposo o lar acabou palavras da vida ou morte você pode receber um lar e destruí-lo por não saber o valor o valor o valor de uma educação o valor de falar boas coisas uns dos outros o valor de um afago de um carinho que não custa nada para nós e pelo contrário estas coisas quanto mais você dá a outro mais você mesmo fica feliz mais você mesmo colhe o resultado a maior alegria do ser humano é dar do que receber disse Jesus amém aleluia como é gostoso quando você vê uma criança te agradecer com os olhinhos brilhantes um presente que ganhou uma pessoa necessitada e você acode na hora meu Deus aquilo é uma riqueza enorme para a gente aleluia amém então olhe por você mesmo para que você não perca o que você ganhou de graça aleluia essas coisas não se compra vergonha onde compra vergonha com dinheiro onde compra educação os colégios hoje chamados de evoluídos eu fiz uma reunião fui alugar ou consegui um colégio lá em Vitória lugar de rapazes já na faculdade ou chegando na faculdade escola só de homens e moças já formadas mas tinha 18 banheiros tinha dois banheiros com porta apenas os corredores escritos palavras que a gente ficava com vergonha e a diretora andando com a gente diz pastor o senhor acha que adianta falar diretora ou professora eles batem na gente se falar e são chamados de estudados então livro escola faculdade não compra educação bem-aventurada você mãe que tem um filho educado que te pede bênção que te beija que te abraça que te escuta bem-aventurado você pai mas geralmente eles tem isso quando recebem da mãe quando recebem do pai isto é bênção de Deus que vem passando de uma geração para outra geração aleluia que um pai atravessando uma ponte perigosa com seu filhinho com as tábuas arrancadas e ele olhou e disse meu filho tome muito cuidado ao pisar porque tem umas tábuas aí que estão soltas ele disse pai tome cuidado o senhor porque eu estou pisando aonde o senhor pisa estou pisando no seu rastro aleluia aleluia estou vendo sua atitude tem moço cristão prudente que naqueles tempos hoje essa prudência também parece que já está tão longe o rapaz quando ia na casa da namorada a primeira vez uma das coisas que ele observava era o tratamento entre ela e os pais e jeitos se tratavam e ele ficava porque o jeito que ela trata a mãe dela ela vai te tratar rapaz o jeitinho que ela fala com o pai vai falar com você e mais alto ainda estas coisas não se compram irmãos é dado de graça e quando você a conserva você ainda tem galardão por conservar estas coisas observai olhai por vós mesmo para que não percamos o que temos ganho antes recebamos o inteiro galardão aleluia tem galardão que Deus ainda te dá quando você simplesmente é zeloso cuida com carinho daquilo que ele colocou na sua mão para você cuidar para você zelar aleluia mas este a partir de toda morte trágica e degradação que preencheu a humanidade causou uma vida de justiça e beleza de forma que assim como o pecado uma vez reinou na morte também os homens pudessem agora reinar com justiça por um a saber Jesus Cristo aleluia amém que os homens pudessem reinar a Bíblia diz nós podemos pela graça de Deus sustentar todas as coisas boas que Deus deu a nós resistir ao diabo e ele fugirá de vós então aqui em provérbios mulher virtuosa quem a achará ouro mas não se acha assim igual cascalho não hoje uma moça que cora que fica vermelha com alguma coisa o profeta diz é uma raridade uns tempos atrás quando elas iam estender roupa no varal e vinha um vento mais forte e batia na saia dela mostrava a beirada da anágua elas já ficavam vermelhas de vergonha olhava rapidamente para ver se alguém tinha visto algumas hoje não sabem nem o que é anágua né mas essas coisas que valem está acabando está quase zerado cristão cristão verdadeiro não está em extinção cristão não é igrejeiros foi o que Abraão ficou intercedendo com Deus Senhor se tiver cinquenta justos pois quarenta justos trinta justos e Deus perdoaria aquelas três cidades que foram destruídas por amor de dez justos justos aí o profeta prega e diz assim justos aleluia não é igrejeiros justos cristão muito vale as orações de um cristão irmão uma igreja de cem pessoas que tiver dois cristãos duas cristãs ali dentro e elas vão sustentar esta igreja elas vão impedir o pecado de dominar esta igreja porque vale muito a oração de um justo tinha duas velhinhas na igreja de mude que era um grande evangelista e elas sentavam bem na frente ficavam olhando para ele e ele era um pregador eloquente mas não tinha nem coragem de olhar bem na cara daquelas velhinhas que elas ficavam encarando e ele tinha até medo do olhado delas um dia uma delas falou nós duas estamos orando para Deus te encher do Espírito Santo pregador e elas acham que eu não tenho Espírito Santo era só aqui na cabeça dele era só letra era só entusiasmo por o nome de pregador mas mas um dia andando na rua veio sobre ele uma unção do Espírito Santo tão grande que ele teve que entrar numa loja e pedir para entrar no banheiro para extravasar um pouco de sua emoção aí lá dentro ele entendeu o que as velhinhas estavam pedindo para ele o batismo do Espírito Santo aleluia 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 irmão você pode gritar sapatear e dar vassourada no marido nos filhos não vai fazer o efeito de você orar uma madrugada uma ou duas horas primeiro consertar sua vida né dá aquela olhada diz aqui o profeta deixe-me achar aleluia amém ninguém repara minha esponja de molhar o dedo não ainda é do velho modelo da língua agora seja honesto com você mesmo olhe sua vida passada amém o que você plantou semana passada ontem quer receber beijinho hoje se ontem você foi igual um cavalo cada um levará sua própria obra seu próprio fardo o irmão a vida nossa cada dia é uma vida o profeta diz o sol sai de manhã é um bebê meio dia ele está ele é um homem maduro de tarde está morrendo assim também cada dia que Deus nos dá é como se fosse uma vida toda de manhãzinha o que você semeia você está semeando de manhã lá para nove dez meio dia você já está já está maduro aquilo você fez um desaforo de manhã vai para o serviço e a mulher fica lá remoendo aquele desaforo fica lá chorando fica lá avorrecido você vai quando vem de tarde você vai receber de tarde já a colheita da plantação que você fez de manhã o que você espera colher em casa o que foi que você semeou de manhã seja honesto com você mesmo olhe sua vida passada tem que olhar para trás antes que você possa ir para adiante aleluia amém amém não adianta derrubar balde de azeite na cabeça de ninguém com pecado na vida por confessar desculpa que você tem que pedir a filho a esposa a esposa ao vizinho a vizinha enquanto o espírito te lembrar você foi mal educado ali foi mal educado acolá vai lá e conserta você não sai do lugar se não fizer isso o rapaz entrou na canoa de noite vou atravessar o rio e remou remou mas que rio largo o dia amanheceu ele olhou e estava amarrado a canoa no topo remou a noite inteira e não saiu do lugar tem que cortar as cordas aleluia tem que olhar para trás antes que você possa ir para adiante olha o que você tem sido olha o que o espírito que está em você tem feito você fazer o rapaz teve um sonho que chegou numa loja a loja de Deus e lá ele olhou tinha fé tinha amor tinha paz paciência longanimidade a prateleira cheia destas coisas e o anjo veio atender ele e disse quanto a gente paga não aqui é tudo de graça você não paga nada é mesmo tudo de graça então me dá 10 quilos de amor 10 quilos de fé 10 quilos de paciência e o anjo foi lá para dentro voltou com um pacotinho assim mas escuta tudo que eu pedi está aqui só que aqui nós não vendemos frutos nós vendemos semente vai e plante aleluia vai e plante amém aqui na igreja ninguém vende fruto fruto não aqui aqui a semente a palavra que cai aí cuide dela cuida de você mesmo para que você não perca o que tem ganhado o que o semeador faz joga lá e o passarinho vem e cata então a semente caiu aí joga logo uma terrinha por cima para evitar do passarinho levar e depois deixa ela ir criando raiz para dentro aleluia para dentro de você olha uma mulher virtuosa quem achará eu li aqui né que ela vem de Deus aleluia fazenda e herança vem dos pais mas a mulher prudente vem de Deus você tem coragem de lembrar da sua e falar ela veio de Deus ela é prudente às vezes quando vocês estavam em namorados nossa ela é linda ela tem tudo que eu mas irmãos depois e ela ronca algumas vezes no seu seu ouvido mas ela é de Deus é a mesma aquela mesma que você amava quando namorava é a sua cabeça é a sua atitude que mudou não foi sua esposa talvez ela possa mudar também porque nós temos que ter cuidado de nós mesmos né para não perder o que ganhamos agora o valor de uma mulher prudente excede a rubis né joia ouro prata e quantos maridos larga por um mês por dois por três por seis meses larga a mulher para ir atrás de garimpo para ir atrás de rubis chega a mulher coitada né expõe a esposa a um fracasso a uma desgraça sendo que ele tem algo melhor do que rubis quantos milionários milionários hoje gostaria de ter um lar igual você tem com a esposa que está ao seu lado criando filhos milionários eu já vi homens chorar e dizer vocês não sabem o que é que vocês têm milionários já com a terceira com a quarta mulher com a quinta mulher e mulher que só vem para a vida deles só por causa de dinheiro só por causa de luxo e você está aí honrando lugar de esposa meu Deus do céu isso tem mais valor do que qualquer dinheiro desse mundo aleluia seja alegre com isso agradeça a Deus para ir por causa disso diz o profeta olhando o palácio do milionário lá cheio de carro e de milhões palácio que a porta tinha até ouro na maçaneta e ele lá embaixo naquele naquele contêiner dos pobrezinhos de lá Deus mostrou para ele e ele perguntou quem é na verdade o homem rico aquele morando lá perto do rio dentro de um contêiner feliz com a sua companheira um atendendo ao outro sentindo pelo outro gostaria de ter comprado querido daquele vestido você ia ficar tão bem com ele ô querido mas eu não preciso agora o meu ainda está bom meu Deus do céu como é que está o cartão do seu marido está estourando ele está quase indo preso cada ceia um vestido novo um sapato novo será que essas coisas a gente lembra só fala só fala aqui daqui o passarinho leva para o mato para Rondônia para não sei para onde irmão isso não é para pregar para denominação isso é pão para noiva de Cristo agora pão não adianta você ficar só olhando no pão você tem que comer não é fogo pintado Deus nos deu uma mensagem que tem vida nela aleluia o profeta aqui eu quero ler também na bíblia o valor de uma mulher excede a rubis quando Abraão mandou aquele servo ir buscar uma companheira para Isaac eu creio que é Gênesis 24 no versículo 12 lendo o capítulo 24 você vai ver que ele pegou 10 camelos alguns homens para a companhia e aqueles camelos levando riquezas no versículo 12 diz assim e disse aliás vou ler o 11 também e fez ajoelhar os camelos fora da cidade junto a um poço de água pela tarde ao tempo em que as moças saiam a tirar água e disse ó senhor Deus de meu senhor Abraão dá-me hoje bom encontro e faz beneficência ao meu senhor Abraão eis que eu estou em pé junto a fonte de água e as filhas dos varões vêm aqui e aí Rebeca chegou não é e tirou água e deu para os camelos o versículo 22 diz 21 e 22 e o varão estava admirado de vê-la calando-se para saber se o senhor havia prosperado a sua jornada ou não e aconteceu que acabando os camelos de beber tomou o varão um pendente de ouro de meio ciclo de peso e duas pulseiras para suas mãos do peso de dez ciclos de ouro Jesus amado aleluia o Labão quando viu isso ficou doido não é o irmão dela ouro e prata uma mulher virtuosa o seu valor excede a rubiço aleluia amém glória a Deus pense nisso e uma esposa Deus te deu filho Deus te deu vamos olhar para o que nós temos ganhado está em nossas mãos valorize sua saúde valorize a noite meus queridos pelo amor de Deus como é que nós vamos trocar o que Deus fez vamos dormir duas horas da manhã no celular na televisão para no outro dia ter que levantar cedo já vai para o serviço já vai morrendo faz as coisas mal feitas quando diz a Bíblia tudo que te vier as mãos para fazer faça com perfeição amém veja os velhão deitar seis horas da tarde sete, oito mas também cinco horas da manhã estavam de pé quantos estão aí mais sadios do que mocinhos de quarenta que estão mas então está bom eu li o versículo 22 agora indo para o versículo 52 já lá na casa de noite ele já tinha explicado a sua missão versículo 52 diz se aconteceu que o servo de Abraão ouvindo as suas palavras inclinou-se a terra diante do Senhor e tirou o servo vasos de prata e vasos de ouro e vestidos e Deus a Rebeca também deu coisas preciosas a seu irmão e a sua mãe amém 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 eles não tinham prata e ouro rubis mas tinha algo que valia mais do que isso tinha uma moça de caráter que estava ali dentro que tinha mais valor do que aquela riqueza toda que chegou de repente para eles aleluia 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 louvado seja Deus então uma mulher prudente quem tem valoriza amém vou ler isso para terminar quando o profeta cita a bíblia ser vigilante e confirma o restante que estava para morrer lembra-te do que tens recebido você tem recebido alguma coisa irmãos amém lembra-te do que tens recebido e ouvido e guarda-o e arrepende-te aleluia você só está esperando naquele futuro glorioso aquele novo corpo aquele céu irmão se nós não valorizarmos o que temos hoje não tem céu para você não viva o céu hoje viva a bíblia hoje viva a palavra hoje creia hoje adore a Deus hoje amém Cristo está em vós aleluia depois não vai precisar fé para nada mas aqui é que você no meio desses dois adão você tem que vencer o velho adão aleluia e valorizar o que Jesus te deu e está na terra Jesus está na terra Jesus está na terra Jesus está aqui dentro hoje aleluia aleluia antes de ler aqui eu quero ler na bíblia sagrada irmãozinho para a gente botar assim no coração a pergunta e dizer assim meu Deus olha bem que não é pouca coisa o que Deus te deu não ah não crê na mensagem que diferença faz meu irmão que diferença faz é a diferença de ser cego e de enxergar só essa diferença é só a diferença entre céu e inferno e quem disse isso foi Jesus aqui olha em muitos lugares na escritura mas em Mateus 13 ele diz assim porque o coração deste povo está endurecido e ouviram de mau grado com seus ouvidos e fecharam seus olhos e para que não vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos e compreendam com o coração e se convertam e eu os cure agora se fala se é o homem mas sabe de uma coisa eu vou ler aqui em Coríntios olha bem porque o coração deste povo está endurecido tem um espírito fazendo isto Paulo falou isso aqui aos Coríntios primeiro aos Coríntios capítulo 4 versículo 13 eu creio que está certa a escritura que quero ler aleluia desculpe não é primeiras Coríntios é segunda capítulo 4 olha mas se o nosso evangelho está encoberto para os que se perdem está encoberto pense na mensagem porque você está aqui você foi inteligente sabido ou humilde ou seja lá tira você do meio quem fez isso aqui escute a Bíblia se ainda o nosso evangelho está encoberto para os que se perdem está encoberto nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo que é a imagem de Deus porque não nos pregamos a nós mesmos mas a Cristo Jesus o Senhor e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus agora olha o que aconteceu com você por que você está aqui por que você ama a mensagem por que você ama o mensageiro olha aqui se não é dádiva de Deus se não foi presente de Deus porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz é quem resplandeceu em nossos corações para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo não foi você que foi esperto não temos porém esse tesouro em vaso de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós aleluia que Jesus então está dizendo assim olha o coração desse povo está endurecido mas porque o Deus desse século tá o seu não estava quando a mensagem bateu em sua porta e porque ele não estava fechado porque ele não estava cego porque o Deus eterno estava iluminando o seu coração ali te mostrando essa glória que esta mensagem veio do coração de Deus e ele segue dizendo para vocês para a gente pensar no valor daquilo que temos mas bem aventurados vossos olhos porque veem e os vossos ouvidos porque ouvem porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não ouviram e ouvir o que vós ouvis e não ouviram bem aventurados vossos olhos amém isto é coisa que você tem agora aleluia 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 contém não apenas a ideia de estar acordado mas de estar alerta amém irmãos amém alerta é aquele que sai uma palavra meia torta você já você já sabe que foi forte demais que foi errado você está alerta ele te põe em vigia sempre estar de outra maneira insinua perigo e perda confirmar significa mais do que simplesmente dar apoio significa fixar e estabelecer para a permanência essas duas ordens se referem ao restante da verdade que está prestes ou quase a morrer esta expressão do espírito mostra-se diante de mim como uma ilustração um grupo de escravos um total cativeiro físico e moral rebelou-se e escapou de seus captores na verdade é isto que Sardes significa significa os escapados eles são perseguidos e seus grandes e gloriosos ganhos são quase que perdidos eles não foram recapturados porém quase tudo que se pode dizer é que eles escaparam não escape completo como alguns que estavam de acordo com a palavra eles tinham perdido muito de suas liberdades agora o senhor diz vocês estão potencialmente em cativeiro de novo cuidem que vocês não voltem para evitar voltar fiquem alertas e permaneçam sempre vigilantes em relação às coisas do seu cativeiro onde vocês já deixaram fique alerta para não voltar está aqui a velha vida está um passo atrás de nós o profeta diz aqui poder para transformar Deus pôs em cada semente o poder nela mesmo para ela se transformar de semente para planta e dar o seu fruto está em você aleluia depois que eles tinham recebido os mandamentos do senhor acerca do que fazer o homem não se satisfaz com o que Deus diz para fazer ele tem que fazer para si mesmo alguma coisinha a mais acerca disso Deus fez o homem para viver feliz uns com os outros a perversão os transforma e os fazem ser inimigos uns dos outros os homens nos fazem inimigos uns dos outros enquanto que Deus nos fez irmãos uns para com os outros o homem faz o homem ser imoral Deus faz o homem ser fiel Deus dá estas coisas puras e o homem é que estraga mas se você deixar se eu deixar se nós deixarmos que ele nos domine nós vamos conservar o que ele nos deu amém um rapaz foi levar a pedido de um rei o seu rei que lhe deu uma missão eu acho que eu já contei isso aqui disse vai levar estas pedras de ouro para o rei o meu parente do outro reino vizinho deu o melhor cavalo que tinha para ele e ao sair o rei falou cuide do mais importante você cumprirá sua missão e ele saiu depressa para cumprir a missão mas não cuidava do cavalo apenas com pressa para levar e alguém dizia moço você tem que parar descansar o cavalo tratar dele não não se ele morrer eu compro outro eu tenho dinheiro eu estou com pressa e assim o cavalo morreu ele ficou a pé num lugar longe de fazenda e andou até as forças acabarem aí ia passando uma caravana de volta para o reino de onde ele tinha saído pegou ele lá e levou de volta ele chegou lá e foi no palácio sem graça e disse pois é majestade estou aqui de volta mas eu não perdi o mais importante não porque as pedras que o senhor me deu elas estão aqui te devolvo e voltou para casa triste o rei ficou também muito abatido e lá na casa dele ele olhou na beirada da calça tinha uma carta que ele tinha que ter entregado para o outro e na carta dizia rei meu irmão meu vizinho este rapaz está como candidato para ser meu genro casar com a minha filha eu dei esta missão para ele como um teste disse para ele cuidado o mais importante olhe por favor a situação do cavalo se o cavalo está bem tratado se tiver eu vou saber que ele é um rapaz que cuida do mais importante e para o rapaz o mais importante eram as pedras de ouro e na verdade o mais importante era o cavalo que estava ali carregando foi a que a jumenta de balaão falou para ele moço eu te carrego tem quanto tempo Deus abençoe fechemos nossos olhos Deus ajude-nos pai eterno ajude-nos porque enquanto está só sendo palavras nós não seremos não seremos nada mas a hora que isto se transforma em vida então ganharemos filhos ganharemos irmãos ganharemos mais amizade porque vamos valorizar estas coisas que só a graça do senhor nos deu pai está conosco a missão de conservar em nome de Jesus nos ajude senhor amém amém Deus abençoe graças a Deus Deus abençoe pastor Raul quero que valorize o que você tem toda a igreja graças a Deus aleluia quero que valorize o que você tem glória a Deus quero que valorize o que você tem você é um ser você é alguém tão importante para Deus nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior dizendo as vezes que não é ninguém escute bem eu venho falar do valor que você tem eu venho falar vamos cantar expressando um para o outro aprendemos nesta noite expressando ele está em você o Espírito Santo expresse vem você até congemido inesprimidos inexprimíveis 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 daí você pode então perceber que pra ele há algo importante em você por isso levante e cante exalte ao Senhor você tem valor o Espírito Santo se move em você você tem valor o Espírito Santo se move em você quero que valorize o que você tem você é um ser você é o que expresse tão importante para Deus Deus nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior então aleluia eu venho falar olha que pessoas valorosas estão ao seu lado na sua frente atrás eu venho falar do valor que você tem aleluia Ele está em você o Espírito Santo se move em você até congemidos inexprimíveis inexprimíveis daí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você por isso levante e cante exalte ao Senhor exalte você tem valor o Espírito Santo se move em você você tem valor o Espírito Santo se move em você quero que valorize o que você tem aleluia amém você já pensava irmão sabe quanto eu estava cantando eu estava pensando que você é importante para Deus irmão seria importante para Deus não é pouca coisa não não é pouca coisa pensa bem o diabo ofereceu o mundo inteiro para ele ele nem olhou tudo isso te darei ele nem olhou mas para você por mim por você ele deu a sua vida ele derramou seu sangue aleluia o quanto o quanto você é importante para ele amém que Deus os abençoe leve no teu coração a mensagem que você ouviu não perca isso irmão a Bíblia disse hoje ouvir a voz do Espírito então devemos abrir o nosso coração não endurecer mas abrir o coração né e esse coração é você que abre não é Deus é você ele tem uma maçanita lá dentro é você que abre esse coração amém abre o teu coração e aí ele entra estou na porta e bato né aleluia muito bom nós aprendemos muito agora é igual o pastor falou né a semente você tem que jogar uma terrinha nela né porque senão o passarinho vem e leva quando for amanhã ah que dê aquela semente né que dê aquilo que você ouviu lá não vamos precisar disso quem sabe no serviço na escola onde estivermos né na vida conjugal principalmente né o assunto foi muito ligado hoje a vida conjugal isso é importante demais né muito importante a mulher virtuosa quem achará que coisa né irmãos amém olha aqui o que está escrito aqui irmã pode vir para a frente já preparando a homenagem eu não sei como vai ser a homenagem que será prestado né pode vir para a frente já mas olha o que está escrito aqui em Cantares né Cantares 8 quem é esta que sobe do deserto e vem encostada tão aprazivelmente ao seu amado deixo debaixo de sua macieira te despertei e ali esteve tua mãe com dores ali esteve com dores aquela que te deu a luz sendo hoje o dia das mães né debaixo de uma macieira te despertei ali esteve tua mãe com dores ali esteve com dores aquela que te deu a luz filhos lembre disso né amém vamos ter a homenagem nesse momento que a irmã rainara feliz dia das mães roce r Amém. 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 Ele já dá mão. Agora as crianças estarão entregando a lembrancinha para as mães. As mães venham na frente, por favor. Todas as mães presentes. Amém. Amém. As irmãs podem vir no corredor do meio, por favor, e sair na lateral, que fica melhor. Por favor, pode vir as mães. Deus continue abençoando todas as mães. E quando as mães vão recebendo as homenagens, Mão Milton, por gentileza, o Senhor cantaria para nós, em homenagem às mães. Eu sentia que o Senhor cantar em homenagem às mães, que elas precisam da graça, da misericórdia de Deus, elas precisam da companhia do Senhor a cada momento, né? As mães, elas... Então, ela precisa disso, Tio. Não me deixe. Senhor, não me deixe sozinho. Todas as mães, todas as mães, pode vir. Se é avó, não tem problema não, pode vir também. Todas as mães, pode vir aqui, mamília também, por gentileza, vem aqui, você também é mãe. Pode vir aqui também. Tem muito. Feliz dia das mães. Lá estarão aquelas velhas mães de cabelos grisários, e elas serão lindas, não representadas por um vaso de flores, ou alguma foto de uma pessoa velha, grisalha. Mas na semelhança da beleza e da ressurreição, elas estarão na semelhança de Cristo. Seus corpos celestiais, jovens, lindos para sempre, claro, esse é o descanso, esse é o dia das mães pelo qual espero. Essa é a coroação. William Mario Umbrano, dia das mães. Parágrafo 85, 10 do 5 de 1959. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe todas as mães a minha esposa que sempre representa a minha mãe que mora lá no sul da Bahia bem pertinho do Senhor aleluia Deus abençoe todas vocês pensando bem só a presença de Jesus na minha vida justifica tanta coisa sem saída é a realidade que eu não posso me afastar sua presença me encoraja me anima todo dia sem Jesus Cristo eu não sei o que seria um vivo morto sem poder me levantar não 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 me deixes não me deixes não me deixes sozinho nem por um minuto por favor não 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 me deixes não me deixes Senhor só tu me entendes e não me ensensuras embora sei que te aborreço mas eu te peço por favor meu Deus esqueça as muitas falhas que cometo contra ti se for preciso me exaltar me exaltar me exaltar fala comigo estou ouvindo fala comigo acordado ou dormido ou aqui mesmo se quiseres quero ouvir não 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 me deixes não me deixes sozinho nem por um minuto por favor por favor aleluia não 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 me deixes a minha alma chora grita implora não me deixes Senhor aleluia oh meu Senhor e meu Deus não nos deixes Senhor necessitamos da tua misericórdia sem o Senhor nada somos nada podemos fazer é a tua presença que nos sustenta é a tua presença que nos leva avante na caminhada ai até aquele glorioso dia o grande dia do Senhor o dia do arrebatamento da tua noiva nos ajude nos desgraça Senhor nos desgraça nos desgraça aleluia nos desgraça de ouvir a tua voz a nos desgraça de ouvir a tua voz nos desgraça de ouvir a tua voz a nos desgraça de ouvir a tua voz a nos desgraça de ouvir a tua voz aleluia estou com ti ora não temas te encoragens te encoragens vá em frente é a presença que eu aneve tão somente não há barreiras que eu não possa ultrapassar ah Senhor mas estou fraco oh me esconda em tuas asas inseguras me agasalha que é no teu manto de ternura oh me transportas como o vento sobre o mar não 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 me deixes não me deixes sozinho nem por um minuto sozinho por favor aleluia aleluia não 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 me deixes não me deixes a minha alma chora grita implora não me deixes Senhor nós podemos todos cantar aleluia não me deixes aleluia você pode ficar em pé não me deixes não me deixes e dá o melhor da sua alma não me deixes sozinho nem por um minuto pode clamar ele está nos ouvindo esta noite aleluia 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 X, Senhor Aleluia Aproveitando Deus abençoe o irmão Milton Que estamos em pés Vamos aqui para os avisos, os agradecimentos E também pedidos de oração Que vieram até nós nesta noite Queremos agradecer a presença Da irmã Samia e a irmã Rayane Juntamente com a filha Que estão conosco, Deus abençoe as irmãs Que vieram participar Do casamento da irmã Ezequiel, Davi Que Deus abençoe elas também Mão Expedito também está conosco nesta noite Deus abençoe o irmão Expedito Está ficando mais em Goiânia Deus abençoe o irmão Expedito Ele não escuta muito bem, mas está ficando mais em Goiânia Deus abençoe também a irmã Miria Mãe do irmão Pedro Paulo, Deus abençoe Então vamos aqui para os pedidos de oração Irmão Isaías Faleiro pede oração em favor dele Pois está, não está bem de saúde Irmã Bárbara pede oração em favor Da nora dela Elida Elida, né Elida pois fará a prova Para tirar a CNH Irmão Milton Monteiro pede oração Pois terça-feira estará indo A Brasília em retorno médico Também a irmã Taíse pede oração em favor De seu pai Raimundo Pois está com pensamentos de suicídio Ela crê que o Senhor Jesus já libertou ele Amém? Nós cremos também, amém? Esse pedido eu vou, o pastor Raul estará orando Que o irmão Isaías ali Pediu para ele orar por ele Vou deixar para o pastor fazer essa oração pelos pedidos Senhor Tu és antes de tudo, Senhor Esses pedidos Nasceram por alguma necessidade Em algum coração, pensamento E trouxeram até aqui a casa do Senhor Somos crentes pela tua graça e favor, Pai Cremos que o Senhor continua aqui na terra Onde existem estas lutas, Pai Onde ainda tem enfermidades E o seu povo continua na batalha Que o Senhor prometeu Que estaria conosco, Senhor E nos daria vitória Sobre cada uma prova Louvado seja Seu santo nome Pai, está repreendido Tudo aquilo que estiver fora Do seu propósito, Pai No nome de Jesus Nenhuma enfermidade possa progredir Possa levar Nenhum de seus filhos Que a fé, do descanso Da certeza Fique morando, Senhor Ancore nessas almas e corações Pois estão debaixo das orações Dessas mães e pais Moças, crianças Que crêem Estão lavados do sangue de Jesus Cristo Onde o Espírito Santo habita Em nome de Jesus Cristo Amém 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 Irmãos, lembrando que Dia 13, 14, 15 de junho Nós temos a consagração Sempre fazemos de dois em dois meses Então será dia 13, 14, 15 Todos os irmãos estão convocados Como eu disse, vai ser aqui na igreja Para facilitar um pouco mais para os irmãos Já temos irmãos vindo de fora Que já confirmou Irmão Anassácio Vindo do Campo Grande Mais um outro irmão que virá com ele Ele já confirmou sua presença E assim nós teremos Outros irmãos que virão E vamos ter um tempo maravilhoso Na presença do Senhor Serão três dias de consagração Temos culto Possivelmente à noite Como sempre temos Os irmãos já vão orando Já nesse sentido Amém Vamos dizer um Deus abençoe Para o nosso querido pastor Também para a irmã Luz 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 Peça o Senhor o voo, ele estará indo, que o Senhor guarde, ó Deus, o anjo do Senhor acampe ao redor daquela aeronave. Guarda e sustente até, Senhor, que chegue em seu destino, ó Deus, guardado e protegido pelo teu Espírito Santo. Nós te agradecemos por tudo, leva os teus filhos agora debaixo da tua mão de misericórdia. Dê uma noite abençoada, se houver uma manhã, estaremos agradecendo ao Senhor. Que a graça de nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, seja sobre cada um de vós, agora e para todos sempre. Amém. Deus nos abençoe, Deus nos recompense, em nome de Jesus.